Não, eu nem tinha pensado nisso Caralho, espia da game Stalks, porra! É Stalks, caralho! Auriiii! O cara não quer, ele não admite, tá ligado? Ele não admite, ele quer porque quer Esse dano aí foi isso, esse dano foi hack Esse dano aí foi isso aí, dano, tá ligado? 3 anos foi hack 3 anos foi hack, eu vi tá